Salto pegando, vendo um índio forcejando, seja de apéu ou de cavalo amadrinhando. Salto pegando, vendo um índio forcejando, que não tem coisa mais feia que o índio não se mexendo. Salto pegando, vendo um índio forcejando, seja de apéu ou de cavalo amadrinhando. Salto pegando, vendo um índio forcejando, que não tem coisa mais feia que o índio não se mexendo. Salto pegando, vendo um índio forcejando, seja de apéu ou de cavalo amadrinhando. Salto pegando, vendo um índio forcejando, que não tem coisa mais feia que o índio não se mexendo.